Pensei, se você é surdo, pode ler. Pensei, se você é cego, pode ouvir. Se você é cego e surdo, uma coisa pensei, pensei em vocês. T-O-Taciano. O CD da Energia é seu sucesso. Mais uma vez, meu jovem amigo ou amiga, muito obrigado por assistir aos simples vídeos de T-O-Taciano. Continue acreditando em seus potenciais, seus talentos e nas ferramentas do canal de T-O-Taciano, porque elas são o combustível grátis que deve abastecer seu poderoso cérebro para a subida ao topo da montanha da vida. Agora, meu jovem amigo ou amiga, aproveite esta grande vantagem do canal de T-O-Taciano e inscreva-se e ganhe gratuitamente mais de 80 mensagens positivas. São vários temas pesquisados, estudados, revisados e gravados com muita paixão. Tudo para você ter uma vida mais próspera e de resultados positivos. Cada mensagem traz uma semente de energia que, plantada em seu subconsciente, impulsiona você a buscar seus sonhos. Os áudios conduzem você a tomar decisões com mais sabedoria, com mais atitudes e seguir sempre em frente, comprovando que só o conhecimento o leva ao pleno sucesso na vida. Agora, diga a todos que, o CD da energia é seu subconsciente. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo, Otaciano. Um forte abraço de seu amigo, Otaciano.